Um aluno pergunta aqui, como ordenar os deveres diários para que sobre tempo para oração? Resposta, se você usa esse verbo, sobrar tempo, você já está derrotado para começo de conversa, troca de verbo, o reino dos céus é dos violentos e ele sofre violência, você tem que fazer o tempo da oração e fazer o tempo da oração quer dizer o seguinte, você vai ter que dizer não para outras coisas. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Você, para comer, para tomar banho, para dormir, não tem que dizer não para outras coisas? Se alguém vier querendo marcar com você um compromisso às quatro da manhã, o que você vai dizer não. Por quê? Porque eu tenho que ir dormir. Se alguém quiser marcar um compromisso com você na hora do almoço, não para almoçar, na hora do almoço para fazer outra coisa, você vai dizer não, não dá para fazer outra hora. Não é isso que você vai fazer? Sua reação vai ser essa. É uma coisa urgente, então você fica sem almoçar, acontece, mas eu acho que isso acontece meio raramente na sua vida concretamente. Então, como que você vai fazer para ter tempo de rezar? Você primeiro tem que entender que rezar é fundamental e você tem que rezar, tem que tratar a oração como uma coisa mais importante do que o seu banho, mais importante do que dormir, mais importante do que comer. Então, você coloca na lista das prioridades, não quer dizer que você vai agora tirar o seu tempo de oração do dormir, do comer, não, você vai continuar dormindo e comendo, mas você vai tratar como uma prioridade, como você trata como prioridade essas coisas. para você dormir e comer são prioridades, prior, quer dizer, vem primeiro, é uma prioridade, é o primeiro, então vem antes, na lista, não, no check list vem primeiro, não, dormir, você dorme todo dia, você come todo dia, por que você não reza todo dia? Ah, eu não tenho tempo, você tem tempo e você perde tempo, o problema é esse e não somente perde tempo, tempo é uma questão de preferência, você preferiu fazer outras coisas do que rezar, se você não tem tempo para rezar é porque você preferiu.